Na janela da Paulista, presencialmente, com todas aquelas coisas que eu falo cada vez pra você, que você já sabe, né, máscara quando chegar aqui, depois distanciamento, depois tapete sinetizante lá fora, álcool gel e tudo mais, né? Quem? Doutora Júri Mellis Megli, com muita alegria. É uma delícia ter você aqui de volta, viu? Eu também me sinto super feliz, Sabel, nossa senhora. Que bom. É uma delícia. E hoje, melhor ainda, que trouxe o marido. Sim. E trouxe o marido para o portal, né? Essa é uma outra surpresa que a gente já conta pra você. Júri, esse sujeito que anda matando todo mundo aí pelos cantos de Goiás, acolha, né? Assustando, que estava a mídia todo dia. Hoje falaram em 18 milhões de reais, está buscando almoço nesse cara. Quer dizer, é muito caro pra nossa sociedade, 18 milhões de reais pra pegar um cara. Escuta aqui o sujeito, ele é um criminoso, mas ele é um doente mental, ele é um psicopata? Ele é um psicopata, não é doente mental, ok? Psicopata, qual é a diferença? Ele é um indivíduo anormal. O doente mental, ele nasce ou fica anormal muito cedo na vida. O doente mental, ele é normal até uma época, depois ele adoece. O processo ele muda, ok? Então, não é uma doença, mas sim a pessoa que é diferente, nasce diferente. E esse indivíduo, esse criminoso, esse criminoso em particular, é sim um psicopata. Isso é, ele nasceu assim, de uma maneira normal. Qual é a normalidade? Ele tem menos afeto. É uma questão até quantitativa, ok? Falando de uma maneira geral, mas assim, ele não tem empatia, ele não tem remorso, não é? Ele é egoísta, não é? E até pra vantagem dele, que o faz sobreviver. Ele não se incomoda muito também com o machucado, de se machucar. Ele também, eles são aqueles que se dão muito bem na guerra, porque eles são os destemidos. Então, ele está no mato, mas ele não tem medo como nós teríamos, de sermos amordidos por cobra, por isso, por aquilo. Essa sensibilidade também é bem menor. Outra característica deles é quanto à crítica. Crítica, a função nobre da inteligência. Crítica no sentido de adequação, o que é certo, o que é errado. Crítica, analisar a situação e julgar. Só que eles têm uma escala de valores éticos e morais completamente alterada. Então, como um psicopata é dinheiro porque eu não posso roubá-lo, ele é rico. Então, assim, essa escala de valores que eles têm é completamente diferente das nossas. Então, o que acaba? Sem a afetividade, com essa escala de valores já alterada, eles começam a ter transtornos de conduta. Aí soma, soma, não é? Mas são as três áreas sempre afetadas. Transtornos da afetividade, transtornos da crítica e transtornos na conduta. Então, desde cedo, a gente vê pequenos delitos nessas pessoas, ou pequenas maldades. Aquele que judia do gato e tem prazer nisso. Aquele que faz um pequeno roubo em relação ao colega e não se incomoda. Aquele que acaba roubando o próprio pai com dinheiro, com essas coisas, rouba em casa. E não tem esse senso de que isso não se deve fazer. Não tem esse frio. Então, ele já começa a delinquir muito o cinto. E se nós formos ver o Lázaro, tem isso. Ok? Os crimes dele são esses. E esse já, todo esse cortejo, não é? De estupro, roubos, assassinatos e por aí vai. Agora, todo psicopata vai se tornar um criminoso? Não. Nem sempre. Não é? Ele pode ter pequenos delitos na sua conduta, mas ser mais inteligente e até se adequar melhor à sociedade. Mas, se você olhar de perto, tipo um microscópio, você vai ver que nessa própria conduta diante da sociedade, às vezes é um sociopata. Às vezes é aquele que faz mal. Que trai um colega, que tem modos exclusos de subir na vida. Porque comete pequenos perigos, a ética, a livra curada, não tem uma sensibilidade com o outro. Mas, por ter mais inteligência, não é? Ele se adequa melhor à sociedade. Geralmente são esses que a gente chama de sociopatólicos. que não arcava um grande criminoso. Mas o que leva o sujeito, apesar dos estudos que você já explicou, a ser um criminoso tão violento? Ele é, então, um serial killer? Então, se nós vamos considerar que serial killer é aquele que comete vários crimes da mesma maneira, do mesmo modus operandi. E por que ele segue alguma coisa interna nele? Quer dizer, se você está lembrado, o maníaco do parque, que ele é, o prazer nele, o que o motivava a matar, era o prazer em judiar do outro, em humilhar. Então, existe uma pulsão interna, é interno. O Lázaro, não. O Lázaro, nesse aspecto, ele mata porque é aquilo que está no caminho dele. E se você se alterar, se você não concordar, ele acaba te matando. Ok? Ele, assim, o meio é que faz ele cometer o crime. Se for, tiver fácil de ser roubado, ou de ser furtado, eu vou furtar, vou roubar. E se você também estiver me atrapalhando, eu te mato. Então, é o meio externo que me motiva. Ok? Não essa pulsão, aquele prazer em matar, em judiar do outro, que aparece de vez em quando, o famoso Chico Picadinho, que passa um tempo sem matar, mas vai lá e mata outra vez. Esse não. Nesse tipo, ele não é um serial killer. Ele é um psicopata, mas não é um serial killer. Por que que ele estava, então, numa prisão normal? Ele não tinha estado de um anicórnio judiciário, por exemplo? Os psicopatas, eles são semi-imputáveis. Ou seja, eles estão numa zona fronteiriça. Eles podem ser julgados tanto receber pena, como não receber, dependendo da relação com o delito. No caso, ele tem discernimento, por isso que eles são semi-imputáveis. Tem discernimento, não é? Para aquilo que ele está fazendo, ele sabe que é errado. Simplesmente, ele não tem nada dentro que eu faça a seguir a sociedade. Ok? Então, ele recebeu pena. Mas é importante que, sendo psicopata, sendo fronteiriço, ele receba pena sim. Mas que ele não tenha, isso precisa ser multado na nossa legislação. Ele não receba direito à progressão de pena, ele não receba saídas. Por quê? Uma vez psicopata, sempre psicopata. Essa tendência que ele tem a matar, a fazer o mal, sempre estará lá. Essa tendência não volta. Não volta. Pelo menos até agora não tem uma solução. Não tem uma solução. Os criminosos que se arrependem, que melhoram, não são os psicopatas. Na realidade, o ideal seria que ele estivesse em uma semi-vitaminidade, realmente, e sempre sendo revisto se ele pode sair ou não pode. Sempre. Ok? Mas de antemão, já sabia que realmente, psicopatia não tem, até hoje em dia, que se saiba, nasceu assim, assim será. É difícil, né? É difícil, mas isso é importante para a sociedade, que a gente saiba disso, para que não se liberte presos dessa maneira. Mas parece que a sociedade confunde um pouco, um pouco não, muito, eu diria, toda essa coisa, quem é criminoso, quem é doente, quem é psicopata, parece que é tudo um bolo só. Exato. São coisas muito diferentes. São coisas diferentes e tem que ser bem examinado. Para isso existem os psicólogos forenses, os psiquiatras forenses, que realmente tem esses indivíduos, precisam passar por esses exames para que a gente possa realmente diferenciá-los. Ok. Muito obrigada, doutora Juli. Um prazer. Prazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto